Olha aqui, vou mostrar para vocês, aqui onde estou morando na África do Sul, que é um quarto, tem outro quarto aqui, bem legal, aqui o banheiro, um espaço bacana, e aqui uma sala e cozinha conjugada. Aqui um quintalzinho, um espaço bem legal, aqui temos uma garagem, e um espaço comum aqui também, um grugão, tem até um ladrinho aqui com os peixinhos aqui, com os caras, tem muito sol debaixo, é muito bom, tem um pouquinho mais feixinhos aqui, com o truque não mora mais mais um poder, só que já foram feixinhos, que nos pertencem vocês, aqui, eu vou fazer uma parte de baixo, Obrigado.